Hello! Speaking number 9, Banana Nut Muffin. E eu já estou aqui com a página do vocab, esse é o texto número 9. Primeiro eu botei aqui, Bakery Goods, que são produtos de confeitaria, né, de padaria. Goods é products, tá? Goods é o mesmo que products. Então vamos lá, banana, nut, nozes, né, nós. Aqui apareceu uma polca de parafuso que é nut também, mas enfim. Aqui estamos falando de goods, de products, né, bakery goods. Então aqui é nut, muffin, que pode ser qualquer tipo, esse bolinho aqui de qualquer tipo. Carrot, carrot, cake, bolo, né. E aqui então o tal do banana, nut, muffin, que é um bolinho de banana e nozes, né. Banana, nut, muffin. E o park é o que vai aparecer aqui, ok? Então, é, store vai aparecer também, que eu esqueci aqui. Store é loja, né, qualquer tipo de estabelecimento que vende algo. Então, store, 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 né. Enfim, vai aparecer ali, ok? Então vamos lá. Lembrando, passou da linha, eu falo. Mary goes to the store. Mary goes to the shop. The store is huge. The store is huge. The store is huge. The store sells bakery goods. Podia ter colocado confeitaria ali. Mesma coisa. Mary sees a carrot cake. But she doesn't like cake. But she doesn't like cake. She sees a banana nut muffin. It looks good and costs only $2. So, she buys it. She takes off the wrapper and takes a big bite or removes the wrapper. It's crunchy on the outside and soft on the inside. Vamos ver se eu tenho. Tenho. Vamos lá. Vamos conferir então. Mary goes to the store or shop. The store, shop is huge. This store sells bakery products or bakery goods. Mary sees a carrot cake. But she doesn't like carrots. She sees a banana nut muffin. It looks good. It costs $2. She buys it. She removes the wrapper or she takes the wrapper off and takes a big bite. It's crunchy on the outside and soft on the inside. Okay? Dúvidas nos comentários. Valeu! It's funny. Let's go. Let's go.